Esse ataque na Crimeia, eu gostaria de destacar a fala do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ele fala que esta guerra russa contra a Ucrânia e contra toda a Europa livre começou com a Crimeia e deve terminar com a Crimeia, com a sua libertação. Porém, oficialmente a Crimeia não banca esse ataque a essa base aérea russa. Professor Paulo, eu gostaria muito da sua ajuda, o senhor que está acompanhando de perto essa situação, o que o senhor pode trazer como informação a respeito dessas explosões que aconteceram. Boa noite, William. Prazer estar mais uma vez com você aqui. Boa noite, Kauaguchi. Boa noite a todos que nos escutam, que nos assistem. William, o que se sabe é que houve a explosão de vários depósitos de munição, paióis, nessa base aeronaval russa na Ucrânia. Eu vi imagens, inclusive, com a destruição de um caça russo que estava naquela região. E se especula, os russos chegaram a dizer que teria sido um acidente, um incidente que teria provocado essas explosões. Os ucranianos, inclusive o Ministério da Defesa ucraniano, ironizou isso no Twitter, dizendo que era para eles tomarem cuidado, não fumarem em áreas proibidas, dando a entender que tinha sido uma ação ucraniana. Eu tendo a achar que realmente foi uma ação ucraniana, só não se sabe como. Aqueles Raimars, que são aqueles lançadores de foguetes e mísseis que foram mandados pelos Estados Unidos e estão sendo a grande vedete do armamento ucraniano no momento, eles não têm alcance para fazer esse tipo de ataque. Se especula que algum míssil poderia ter sido utilizado, mas não se sabe exatamente qual, ou se poderia também ter sido um ato de sabotagem. Soldados militares de forças especiais poderiam estar infiltrados na Crimea e poderiam ter feito uma sabotagem. Então, não temos como saber exatamente o que aconteceu, mas foi uma ação ousada, uma ação inédita até aqui na guerra. O repórter da Jovem Pó falou que a Crimea ainda estava fora das ações militares. Foi uma ação impactante porque ao lado dessa base tem um balneário, uma praia, então apareceram imagens de pessoas que estavam na praia, se divertindo, e tiveram que sair correndo. Quer dizer, é a guerra chegando a pessoas que imaginavam estar bastante distantes dos combates. E aproveitando, Carl Agut, acompanhando essas imagens que o coronel chegou a comentar, nós vimos destruição a um quilômetro de distância, num raio de um quilômetro, pelo menos, da base, com o deslocamento de ar em função da explosão. Então, carros destruídos, janelas quebradas, que traz para a gente uma percepção de como foi impactante esse ataque ou esse acidente. Exatamente. Não seria necessariamente pelo explosivo supostamente empregado pelas forças ucranianas, mas pelo fato dele ter encontrado, pelo dele ter detonado um depósito de munições. A gente não sabe quanto que a Rússia tinha guardado ali naquela base, mas a gente lembra que muitos dos ataques que foram feitos ao território ucraniano foram feitos a partir da Crimeia, seja lançados de navios, tem uma base aeronaval muito importante da Rússia na Crimeia. Tem muito da aviação russa lançou esses mísseis de alto poder de fogo que podem, na prática, atingir qualquer parte da Ucrânia, voando ali em cima do Mar Negro e não dá para se descartar que parte dessa munição poderia estar sendo guardada no depósito da Crimeia. O que eu acrescentaria à fala do Paulo Filho, uma outra possibilidade que a Ucrânia ainda tem alguns de seus aviões de caça e a gente soube de alguns voos que foram feitos não só com aviões de caça, mas com helicópteros que foram considerados uma loucura pelos ucranianos até. Ninguém se sabia se era uma lenda ou se era verdade. Por exemplo, em Mariupol levantou-se a possibilidade de que aquela fábrica de Azovstal estava recebendo munições e retirando feridos a partir da ação de pilotos de helicóptero que beirariam aí entre o heroísmo e a loucura, voando a baixa altitude, desviando aí das defesas antiaéreas russas para entrar naquela região. Eu não me surpreenderia que isso possa ter acontecido na Crimeia, porque o que parecia ser uma lenda urbana acabou sendo comprovado, depois principalmente pelo jornal New York Times, que entrevistou esses pilotos ucranianos que faziam esses voos suicidas e acabavam concluindo essas missões de maneira surpreendente. Paulo, aproveitando aqui, eu estou pesquisando e eu lembrei agora, em 1995 nós tivemos uma explosão no Paiol, se não me falha minha boa memória, era da Marinha, na ilha do governador do Rio de Janeiro, no Paiol do Exército. Eu estou até buscando essa informação aqui, ou melhor, arsenal da Marinha explode no Rio. Isso foi na ilha do Boqueirão, na ilha do governador. Você lembra desse fato? Eu me lembro muito vagamente, Iriam, não estarei sendo honesto se eu disser que eu me lembro, só assim, muito vagamente. Eu lembro na época que isso foi muito assustador no Rio de Janeiro, a gente está falando de 1995, e as pessoas que estavam a 3 quilômetros de distância do local da explosão sentiram o deslocamento de ar. Então, foi uma coisa impressionante e que acabou assustando muito os moradores. Nas imagens que nós estamos vendo, e aí, Paulo, com a sua experiência na área militar, a explosão de um Paiol, acredito eu que ela vem, é uma sequência, né? Nós temos a explosão da quantidade de pólvora, enfim, ou de uma bomba que está ali dentro, e depois você tem outras pequenas que acontecem. E nessa imagem, nós podemos observar que acontecem duas explosões simultâneas. Em pontos diferentes e pelo tamanho da nuvem, a gente pode imaginar que existe uma distância bem significativa entre um ponto e o outro. O que dá a entender que foram explosões coordenadas, a gente pode atrelar isso, essa imagem, e deduzir que isso foi um ataque? William, é difícil saber, é só... Bom, que foi um ataque é o mais provável. Eu não acredito em... Não acredito que tenha sido um acidente. É muito difícil um acidente ocorrer aí dessa forma, né? Eu acredito que tenha sido um ataque, sim. Até porque nós estamos em guerra, né? Então, pode-se esperar esse tipo de ataque. E por essas duas nuvens, Paulo, que se formaram, porque a gente tem duas explosões simultâneas. Caso de uma explosão dentro de um paiol, isso aconteceria de uma forma diferente, certo? É porque os paiols, William, normalmente eles são vários depósitos diferentes. Você reúne munições de determinado tipo em um paiol, de outro tipo em outro, porque essas munições devem ser armazenadas em condições especiais de temperatura, de umidade relativa do ar, né? E com características diferentes, cada um desses paiols. O que acontece é que essas explosões ocorrem pelo que a gente chama de simpatia, né? O termo que a gente usa. Explode uma... Um paiol explode e o deslocamento de ar, o calor, ele, se ele não tiver uma distância muito grande, se a distância for relativamente curta, ele acaba afetando o outro paiol e pode acontecer essas duas explosões com um certo espaço de tempo por simpatia. Agora, também pode ter acontecido de terem sido dois ataques, né? Duas explosões, dois mísseis ou dois explosivos colocados simultaneamente. É muito difícil a gente, à distância aqui, dizer exatamente o que aconteceu. Mas é possível, sim, que tenha sido um único ataque. E as duas explosões, ocorre primeiro uma e em seguida a outra por simpatia, que a gente chama. A primeira explosão causa a segunda explosão. Mas aqui, à distância, é muito difícil saber. Bom, olha, relembrando, então, aí, eu tinha falado no paiol do Exército, no paiol da Marinha, Ilha do Boqueirão, 1995, relatos da época, o deslocamento de ar, estilhaços e vidraças foram quebradas em vários bairros do Rio de Janeiro, com um raio de distância de 20 quilômetros, Cauagute. Exatamente. Eu lembro até que um colega nosso aqui de lives, o Robson Farinazzo, ele estava nessa... Ele era guarda marinha, ele conta essa história sempre. E ele disse que a partir do momento que começou a explosão desse paiol, eles não tinham o que fazer e ficaram lá, eu não sei quanto tempo, mas ele disse que foi, para ele, parecia uma eternidade. Eles só se deitavam no chão e esperavam a coisa acabar de explodir. Nesse caso da Crimea, foram relatadas pelo menos 12 explosões, segundo testemunhas que estavam na região. A gente não pode descartar que, como falou Paulo Filho, uma explosão dá origem à outra em instalações que estão próximas ali uma da outra. O que eu destacaria, William, também, são as consequências que isso pode gerar. Por exemplo, uma doutrina que se fala muito da Rússia é que um ataque em território russo poderia deflagrar uma reação muito forte da Rússia, inclusive até com o uso de armas nucleares. Então, eles poderiam usar esse pretexto de solo russo ter sido atacado para fazer uma escalada da guerra. Mas não é o que a gente tem visto. Uma outra interpretação é que a Rússia poderia minimizar, da forma que ela está falando, não, foi um acidente. Eu lembro aqui do afundamento do cruzador Moscou ou Moskva no início de abril. Há muitas evidências de que ele foi destruído por uma combinação de ataques de drones e de mísseis Neptune, feito pelos ucranianos. E, a gente lembra, foi uma grande, talvez a maior vergonha da Rússia nessa guerra foi a perda do navio Capitânia dela no Mar Negro, que era o Moscou, o cruzador Moscou. E, na época, a Rússia minimizou. Falou, olha, foi uma explosão num depósito de munições que afundou o Moscou. Então, me parece que não há um apetite grande da Rússia em escalar esse conflito, falando, não, tivemos o nosso solo atacado, então vamos usar mais força do que estava previsto. Lembrando do episódio do cruzador Moscou.